E quem disse que tudo que acaba em pizza é uma coisa ruim? Vamos provar que não é! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal! E amanhã, 10 de julho, é o dia da pizza! Ah, moleque! É, esse alimento que foi introduzido no sul da Itália e era chamado de alimento dos pobres. Há controvérsias porque alguns historiadores dizem que ela foi criada pelos egípcios e outros dizem que foi pelos gregos. Mas a verdade é que a Itália que aperfeiçoou essa maravilha e espalhou a ideia pelo mundo. É engraçado, eu sempre achei que foi da Itália. Tem uma controvérsia também de macarrão, né? Que falou que não é da Itália também. Da China, né? É da China, já, ou sei lá. Mas hoje nós trouxemos o quê? Cara, pizza de calabresa. Agora, trouxemos a pizza de calabresa pra qual cerveja? Qual tipo? Pra uma American Pale Ale. E hoje venhamos com a American Pale Ale com a síncope da Dr. Brown. É uma American Pale Ale com 5% de ABV e 35% de IBU. Até a Margotinha presente, então, né? Sim. Legal. É, o próprio estilo pede isso. Então, olha só, pessoal. A Dr. Brown escutou os seus consumidores, né? E a Medical Mental era uma cerveja, era a antiga APA, que tinha o mentolado. Então, o que ele fez? Ele criou a síncope agora, o novo rótulo, que tira o mentolado, é mais lopulada e tem o aroma mais presente. Então, Thalita, por que uma APA harmoniza com uma pizza de calabresa? Explica pra gente isso daí. Calma. É. Tô estudando. Nesse caso aqui, a harmonização é por contraste. A picância da calabresa vai fazer o contraste com a refrescância do estilo. E o amargor vai ter o papel fundamental aí. Ele vai ter um corte expressivo na gordura do alimento. Por quê? A harmonização nada mais é que a busca pelo terceiro sabor. Que isso? A sinestesia. A gente busca, a gente junta o alimento, a bebida e busca um terceiro sabor, que é aquele, aquela explosão do sabor, aquele terceiro, a sinestesia. É, e lembrando, galera, que tá começando, uma dica básica, tá, não entende muito a harmonização, mas quer treinar isso aí? A gente tá aprendendo. É. Você pega uma cerveja leve, comida leve. Uma cerveja mais intensa, mais complexa, comidas mais intensas e mais complexas. Beleza? É, e pra serviço dessa cerveja, o ideal é que seja de 5 a 7 graus, pra você sentir o amargor, a presença do lúpulo. A cerveja tem o dry hoping, então ela leva ainda um aroma maior, como foi falado, né, por conta do dry hoping. E o copo ideal é um pint. Então vamos lá, vamos servir. Bem ansioso. Lá tá linda, né? É, a lata é muito bonita. A Dr. Brown, além de ser muito criativo na questão dos nomes das cervejas, né? Verdade. Ele tem os rótulos bem bonitos também. A Thalita sempre reclamou que ela não consegue botar espuma, agora ela chorou onda, hein? Então vamos lá? Não, não sei se estão sentindo... Nossa! Eles não, eles não. É, a gente sim. Saúde. Saúde. Vamos lá? Quem pode começar aí a falar sobre a cerveja? Começo. Começo. Fala aí, Thalita. Excelente formação de espuma. Espuma com as bolinhas bem pequenininhas. Uniformes. Uniformes, persistente. Amargor. Perfeito com... Retrogosto. Retrogosto, ele persiste. Não é muito intenso, muito aromática, turva, cerveja muito, muito gostosa. Nota 9. Vamos lá? Quer que eu fale? Pode ser. A cerveja aqui tem o aroma de frutas amarelas, remete também um pouco de maracujá, um pouco de manga, o sabor dela é, cara, refrescância, como a Thalita falou na hora da harmonização. Uma cerveja, cara, que tem um tricabete muito bom, ela tem um pouquinho de amargor na volta, mas é um amargor super agradável, seca, que dá vontade de você beber mais vezes. Sempre pede outro. Pede outro gole. Cara, a cerveja que eu compraria, com certeza, estaria sempre na minha geladeira de casa. Nota 10. É. É, eu também achei uma cerveja... Bom, ela é uma cerveja turva, né? Como a Thalita já falou, uma formação boa de espuma. A minha, você vê que ela já está um tempinho aqui parada, ela desceu a espuma, mas ela permaneceu aqui, né? A gente vê. É uma cerveja muito aromática mesmo, você vê um equilíbrio, se você, você não pode sentir agora, mas se você experimentar, você vai ver que tem um equilíbrio do malte, do lúpulo, no aroma e no sabor. E o amargor dela tem no gole, assim, você sente o amargorzinho e tal, mas já some. Depois de um tempinho some, nada que possa atrapalhar quem não gosta de bebidas muito amargas. A cerveja é muito refrescante, como o Rafael falou, muito refrescante mesmo. A nota pra mim é 10. Legal. Pessoal, então, vocês que não conhecem a Dr. Brau, segue aqui eles no Instagram, cerveja bem bacana. Vale a pena conhecer os outros rótulos. Pois é, a história dos outros rótulos é bem legal. É o que a gente sempre fala, né? A cervejaria merece ter sua história divulgada, porque os outros rótulos e a história do porquê das cervejas... Muito legal. Muito bacana. É, é aquilo que a gente fala, né? Cerveja boa tem sempre uma história bacana também por trás dela. Então, não esqueça também de se inscrever nos nossos canais no YouTube. Se inscreva aqui, acione lá a notificação pra você receber a notificação de quando saem novos vídeos. Siga a gente no Instagram, vai ter sorteio, vai ter sorteio real. Sinteira. Vai ter sorteio real. E, se for dirigir... Não beba. Se for beber... Chama, gente. Chama, gente. Comendo pizza, hein? Amanhã, hein? Tchau, tchau, tchau.